Já estamos prontos para começar o sacramento do matrimônio de nossos filhos e amigos, Henrique e Monique. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. A CIDADE NO BRASIL Essa aliança tem um grande simbolismo. É um círculo. Isso significa a unidade do matrimônio tem princípio, mas não tem princípio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMEN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL